Vamos acionar Camila Rodrigues agora aqui ao vivo no Balanço Geral. Ela vai falar do furto que aconteceu, né? Em um dos colégios mais tradicionais, seria um dos primeiros, né? Um dos primeiros colégios de Goiânia, a história de Goiânia, mas infelizmente os bandidos estão ali. Tá levando até sofá, Camila, é isso? Exatamente, móveis e também alguns eletrônicos. Esse homem, nós temos as imagens do circuito de segurança, conseguiu furtar uma televisão, 55 polegadas, um notebook e dois telefones celulares. As imagens registraram o momento em que ele sai com essa televisão nas costas. Esse homem de 31 anos foi preso. A polícia conseguiu identificar ele, porque ele tem várias passagens pela polícia e ele havia sido flagrado em outras ações, também cometendo esse mesmo tipo de crime. Ele foi levado para a central de flagrantes e todos os objetos furtados foram recuperados e devolvidos para essa escola que fica no centro aqui da capital. Colo Ares. Obrigado, Camila. E atenção, uma informação agora para você.